Conta um pouquinho mais sobre sua história, sua infância É... Puta, aí eu conheci outro mundo, cara, assim Algo muito diferente daquilo que eu conheci aqui Tipo, as coisas funcionavam lá e aqui vocês estão ligados Aí eu decidi fazer relações internacionais Falei, meu, vou fazer relações internacionais, sei lá, vou virar um diplomata Vou trabalhar fora do país, sei lá, vou mudar o mundo, tá ligado? Aí você começa a viajar na maionese Aí fui fazer relações internacionais E, cara, na faculdade eu aprendi basicamente que, assim Se você quer fazer alguma coisa de útil, de verdade Não vai ser por meio da diplomacia, das relações internacionais Vai ser por meio da política E aí, quando eu tava na metade da faculdade eu conheci a galera do MBL Em 2014 É... Putz, já me dei bem, assim, logo de cara com eles Começamos a trabalhar junto Aí, depois eu fui também trabalhar numa consultoria de geopolítica Depois, cara, fui trabalhar com o Arthur Fiz minha pós-graduação em ciência política Fiz meu mestrado Então sempre foi algo que eu me dediquei e que eu gosto pra caramba Que é falar de política, de geopolítica, de relações internacionais É com você mesmo É, esqueça Eu tento E como é que você conhece o Arthur? Cara, eu não me lembro do dia que eu te conheci, na real Cara, eu lembro Eu lembro, tipo, muito de você indo pro escritório Mano, quem que é aquele cara? Ah, é um cara aqui que a gente tá testando Tá fazendo uns vídeos Ele põe a marquinha dele lá do Mamãe Falei A gente põe a do MBL no vídeo Ah, pode crer Aí um dia ele chegou lá no escritório Ele tinha ido na Avenida Paulista, assim Voltou com a câmera quebrada Ah, quebraram a minha câmera, meu Não sei o quê Mas o cara é, meu Pô, você tem que, sei lá Levar umas duas pessoas com você Não sei o quê Aí eu comecei com ele Nas aventuras aí Já apanhei junto também E é isso aí Na luta e na vitória Tá junto Na dor e no amor, né? Na dor e no amor E como você se aproximou do MBL? Então, em 2014 Eu tava na faculdade Eu tinha um grupo Lá que era o Política Eu fiz faculdade na SPM Era o Política SPM Que eu era o administrador Olha que nerd Chato, cara Aí eu tava lá discutindo nos grupos E aí, mano, entrou É, tava tendo uma campanha em 2014 Que o pessoal do MBL tava fazendo Só que não existia MBL Que basicamente eles pegaram um cara lá E falaram Meu, esse cara aqui, tipo Pô, ele não tem muitas qualidades, sabe? Ele não fala bem Ele não é legal Ele tem uma cara de coxa De coxinha do cacete Vamos fazer alguma coisa diferente Aí botaram o cara pra voar Dentro de um estúdio Aí ele saia soltando o raio Vocês lembram do raio privatizador? Vocês lembram? Essa campanha fez sucesso que era um cara que queria ser deputado E ele fez uma... Eles fizeram uma... Não tinha dinheiro Aí eles inventaram essa campanha do raio privatizador Era um cara voando Aí tinha um cara que tava mó lixo Eles soltavam um raiozinho assim Aí privatizador tava bom Não, não, não Você lembra? Não lembro É, foi uma doideira que os caras fizeram Foram até parar no... No New York Times Tipo, deu repercussão internacional De tão engraçado que era o negócio E bem feito Aí eu comecei a fazer campanha pra esse cara De graça E aí por isso eu conheci os caras Aí a Dilma ganhou Depois Aí eles falaram Meu, vamos convocar uma manifestação aqui Dia 1º de novembro Eu fui na manifestação Conheci os caras lá Aí em janeiro de 2015 O Renan É... Que é o fundador da MBL Falou Meu, vem aqui no escritório Estamos precisando de ajuda Pra uma manifestação Que a gente vai fazer dia 15 de março De 2015 Meu, vai ser gigante Meu, vai ter milhares Esquissar milhões de pessoas na rua Mano, fui lá ver, né? Qual é que era E aí conheci os caras, cara E... Aí no primeiro dia eu chego lá Ele, meu Se você quer estar com a gente Então... É... As orientações são essas, tá? Se no dia a imprensa vier falar com você Você... Né? Dá umas respostas assim e tal Beleza Eu falei, nossa, caralho Tipo, vou dar uma entrevista Que que é isso, né? Aí ele, é Vai lá na sala Eu fui lá na sala Ah, pega um computador aí, mano Começa a trabalhar aí Como assim, velho Aí, ah, tem esse cara aqui Aí o cara me olhou Era o Pedro Ele falou, meu É... A gente tá precisando comprar uma escada Eu, mano Onde que eu vou comprar uma escada, meu irmão? Não tenho nem dinheiro aqui, velho Onde que eu vou comprar uma escada? Eu falei, acho que eu tenho uma escada em casa Aí fui até minha casa buscar E a escada não tava lá, velho Aí, tipo... Pra que que é uma escada? Pra qual? Porque eles iam colar adesivo Lambi-lambi Lá da manifestação na rua E acho que a Folha Ia fazer uma matéria deles e tal E aí, no final dos contos Eu não consegui a escada E aí, a foto da Folha Foi uma foto muito legal Que é o Alexandre agachado E o outro em cima das costas dele Colando o negócio Ficou até uma parada Tipo, pela foto assim Ficou mais legal Então, eles têm que me agradecer Pra não ter conseguido A minha primeira missão Que eles me deram lá Falhou, mas deu bom É, então... E aí, a foto da folha E aí, a foto da folha E aí, a foto da folha